Vamos, chique, deixa a clara rocha Sabe por quê? Reclame nos o fim Ficado com você Ok, está no fim A decisão é discutível Pois é você quem quer assim Mas fique aqui comigo essa noite Eu sinto que você não está segura Talvez eu já me veja aqui sozinho Vou falar desse sorriso E seja isso Uma vez esse sorriso Me abri o paraíso Ouvir dizer Para cada homem Tem outro igual a você Agora olha só Eu sei que sim Você também sabe E vai ter outro igual a mim Mas olha nos meus olhos Quando eu digo Será que a gente pode ser amigo Pensa que ela falou Um beijo Vamos ver E muitas vezes eu pareço ser tão duro É que as pessoas Pensa que eu estou segura Pensa que eu estou segura Você não dizem mesmo Se eu estou errado E não me enxerga E não me enxerga Que eu estou apaixonado E não me enxerga que eu estou apaixonado E agindo assim Você me deixa sem saída E vai embora Música Se você vai Não me enxerga Não me enxerga Desculpa Se arruma agora E sai Enquanto a mim Não precisa se preocupar O amor é mesmo assim E sabe onde eu faço uma canção Pra sufocar por dentro essa emoção E até se pensa muito nas palavras Eu vou falar nesse sorriso Nesses dias Outra vez esse sorriso Me abriu para isso Porque apesar de tudo que você me faz Eu não te esqueço e sem querer te quero mais E muitas vezes eu pareço ser tão duro Pra que as pessoas pensem que eu estou seguro Você não vive mesmo se eu estou errado E não me enxerga que eu estou apaixonado E assim você me deixa sem saída E vai embora Só me sai sua vida Lá 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 É que eu sinto a falta que você me faz Saudade que não passa e nem me deixa em paz Lembranças de um amor que já me deu demais Você foi pra mim A coisa mais bonita que me aconteceu E pode imaginar os sonhos que me deu E tenta insegurança, ele sou maté Segura Macaé Amém, você Mas você pode se ver Por lá no fim Desse, você diz que Você não me lembra de mim Amei você Mas eu te posso ver que foi melhor assim Preciso de esquecer pra me lembrar de mim E a vida A vida continua E no pilha de uma pedra força Em amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era a bijuteria As mentiras são amigas doces Que calor do meu olhar tão frio A beleza do teu rosto Esconde o coração vazio Vamos pra cada vez arrosa Arrosa, 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 nós Meu parceiro do Rocha de Tula Abre o Vecores Domingão Meu esbandão Do Cachoeira de Tais Abre o Vecores Abre o Jumbo Amei você Mas hoje por seu bem que foi melhor assim Preciso de esquecer pra me lembrar de mim E a vida continua E no pilha de uma pedra força Em amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era a bijuteria A pretina das palavras doces Que calor do meu olhar tão frio A beleza do teu rosto esconde E no pilha de uma pedra força Obrigado meu parceiro Eu de Brandão Falei o espaço aí Valeu, obrigado Tamo junto com o senhor Chiquinho dos reclados Chama de abração Um coração vazio Valeu